Música Música Gel senaya, iki saat batayak Gel senaya, iki saat batayak Gel senaya, gel senaya, iki saat batayak 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 Que você quer dizer, que você quer dizer A alma é a alma, a alma é a alma A alma é a alma, a alma é a alma é a alma A alma é a alma, a alma é a alma A alma é a alma, a alma é a alma A alma é a alma, a alma é a alma A alma é a alma, a alma é a alma A alma é a alma, a alma é a alma Amém.